Eu não sou dos que acham que o Brasil está tão mal assim. Se você pensar que no governo daquele senhor Fernando, não o defenestrado, o outro, o que está aí pontificando, como sempre, no governo dele o Brasil quebrou duas vezes. O que eu estou chamando de quebrar? Não tem o suficiente para recorrer ao Fundo Monetário Internacional. No governo dele, duas vezes o Brasil recorreu ao Fundo Monetário Internacional, hoje não. Hoje nós temos dinheiro no Fundo Monetário Internacional. Quer dizer que nós não estamos tão ruins como nós já estivemos. E a imprensa não dizia nada, pelo menos nada de pavoroso, como passou a dizer no governo Dilma. Então não estou tão impressionado assim com a situação econômica. Se nós formos ver os números, dados numéricos simplesmente, do governo dele, do governo atual, o Brasil está muito bem. É que houve notoriamente uma crise internacional muito grande. A Dilma pegou essa crise. Eu não vou dizer que a administração dela é isso, aquilo, etc. Porque eu não sou político, não estou por dentro para dizer. Mas seguramente a administração dela não foi calamitosa como a do Fernando Henrique. Logo, o que há de diferente? Há que a imprensa resolveu derrubar Dilma. E o poder da mídia é muito grande, não é? Então, fica essa sensação de que o Brasil está mal. Se um de nós aqui fosse empresário e todo dia lesse que o Brasil está mal. Todo dia. O Brasil está mal, o Brasil não paga, o Brasil isso, o Brasil aquilo. E investir. É claro que não ia. É claro que não ia. Só um louco iria. Isso significa um aprofundamento da situação. Eu confesso que eu fiquei até um pouco satisfeito numa certa ocasião, porque eu vi que a Folha de São Paulo estava diminuindo, diminuindo, estava ficando pequenininha. Eu digo, eles vão virar um selo desse que gruda no relógio para você ler. Teria que ser isso. Mas já parece que recuperaram. Receberam algum fôlego, porque a folha já engordou. Eu acho que a mídia é o maior inimigo do Brasil. O grande pecado, ao meu ver, do governo do PT foi não ter feito uma regulamentação da mídia. A Cristina, da Argentina, teve coragem de enfrentar o grupo Clarim. No Brasil ninguém enfrentou esses grupos. Então eles estão aí, pintam e bordam, inconsequentemente. Você deve se lembrar, como todo mundo se lembra, que a mídia conseguiu acabar não só com os negócios, mas com a vida das pessoas no chamado caso da escola de base. Acabou. Acabou com a vida, com a dignidade de tudo daquelas pessoas. O que aconteceu? Nada. Até porque o judiciário, quando condena a mídia, condena a valores insignificantes. Eu acho que a mídia, quando fosse condenada, ela tinha que ser condenada a vários e vários milhões de reais. A única maneira deles sentirem na carne alguma coisa. A imprensa, a chamada grande imprensa, é aquela da qual a gente diz a opinião pública. No Brasil não existe opinião pública, existe opinião publicada. Meia dúzia de indivíduos que eles controla os meios de comunicação. No Brasil se permite uma coisa que eu considero calamitosa, essa propriedade cruzada dos meios de comunicação. Eu penso que quem tem jornal não podia ter rádio, quem tem rádio não podia ter televisão e assim por diante, revista, etc. Há até uma publicação intitulada revista, mas que a meu ver não passa de um veículo de publicidade das ideias da direita. Então, como é possível que alguém tenha um controle tão grande sobre os meios de comunicação e faça a cabeça dos brasileiros, para usar uma expressão popular? Por exemplo, a televisão é uma tecnologia de primeiro mundo em cima da cabeça do terceiro. É evidente que aquilo entra como faca e manteiga quente. Faz o que quiser.